A resenha de hoje é triste e difícil de fazer. Esse foi um livro que eu ganhei de presente de um grande fã do canal, um presentaço que ele me deu, e é um livro tão importante que ele já está sendo incluído em listas de leitura obrigatória de vários vestibulares pelo Brasil. Não é à toa, já faz muitos anos que eu ouço falar que Mia Couto representa uma das melhores literaturas em língua portuguesa da atualidade. A gente sempre se esquece, mas o português não é um idioma falado só no Brasil e em Portugal. O português é idioma oficial em muitos países que também tiveram colonização portuguesa, países espalhados em todos os continentes. Moçambique é um deles e é de Moçambique que veio o nosso livro de hoje, O Fantástico Terra Sonâmbula. Antes de mais nada, eu preciso compartilhar com vocês uma pequena decepção que eu acho que é a decepção de muita gente. Eu sempre imaginei Mia Couto como uma escritora negra, uma escritora negra assim bem bonitona, que nem a Shima Amanda Adichie da Nigéria. Mas o Mia Couto não apenas é homem, Mia é apelido de Antônio Emílio, como ele é branco de olhos azuis. Definitivamente não é o que a gente espera de um escritor de Moçambique, não é mesmo? Mas isso é só uma prova de que os nossos preconceitos não servem mesmo pra nada. Mia Couto nasceu na cidade de Beira, em Moçambique, em 1955, o que faz dele um homem africano de... Nossa, 60 anos já e não parece. Ele descende, é claro, de portugueses, com esse nome não podia ser diferente. E ele trabalhou já como professor, como jornalista, como biólogo, porque ele é formado em biologia, mas principalmente ele trabalha como escritor, tanto que já publicou muitos livros, muitos deles fáceis de encontrar aqui mesmo no Brasil. Terra Sonâmbula foi o seu romance de estreia e é provavelmente até hoje o mais aclamado, tanto que figura em várias listas como um dos 10 romances mais importantes da literatura africana no século XX, o que não é pouca coisa. Ele é um livro curtinho, a gente lê bem rápido e ele tem uma linguagem que no começo parece um pouco estranha, também não seria pra menos, né? Um livro escrito em Moçambique, é outra linguagem, mas logo, logo a gente se acostuma, ele é fácil de ler, ele é muito saboroso, porque a linguagem é muito, muito poética. Tão poético que ele consegue fazer uma ponte entre dois temas que, a princípio, parece que não tem nada a ver e que são a mesma poesia pra conseguir juntar, que é o sonho, temática do sonho e a guerra. Vamos começar falando sobre a guerra. Talvez não pareça muito impressionante isso que eu vou falar agora, porque a África é um continente gigantesco, multicultural e, como todo mundo sabe, cheio de problemas geopolíticos e humanitários. Mas se a gente faz o mínimo de esforço pra não ser tão egoísta, a gente se dá conta do absurdo do que eu vou falar agora. Há pelo menos 200 anos acontecem guerras ininterruptamente no continente africano. Pare pra pensar nisso, 200 anos com guerras sem parar. E são todos os tipos de guerra que você pode imaginar. Guerras coloniais, guerras por independência, guerras civis, muitas guerras civis, revoltas, levantes, massacres. Isso sem falar das duas estúpidas guerras mundiais que foram travadas entre nações não africanas, mas que usaram muitos países africanos como cenário de guerra e muitos civis africanos, ou seja, gente inocente, como figuração. Mas aí você pode dizer assim, mas Isa, acontece guerra no mundo inteiro, a humanidade é uma desgraça, não acontece só na África. Isso é verdade, olha aí o Oriente Médio, que não me deixa mentir, mas tem uma diferença, essas guerras fora da África pelo menos recebem algum tipo de atenção da imprensa mundial, das Nações Unidas, da opinião pública. Você sabia que nesse exato momento estão acontecendo guerras ou conflitos em 15 países africanos? Eu não fazia a menor ideia, quando eu descobri isso hoje pra fazer essa resenha, eu fiquei boca aberta, porque a gente quase não escuta falar sobre eles. O continente africano não é só o mais carente e desestruturado do planeta, ele é também o mais desprezado pelas outras nações. E o irônico é que a ONU sabe disso, a ONU lista os países pelo índice de desenvolvimento humano e os últimos lugares, quase todos estão ocupados por países africanos, e isso não muda nada. Os países que mais precisariam de ajuda são também os mais esquecidos. As razões pra tanto abandono são várias, eu nem tenho competência pra falar sobre todas elas, mas pelo que eu pesquisei, a maioria dos historiadores concordam num ponto. Parte de todo esse problema começou com a colonização europeia da África. Talvez você não saiba, mas a África já foi dividida, como se fosse um peru de Natal, ela já foi retalhada e disputada por nações europeias. Aqui nesse mapa do começo do século XX, e eu tô falando do século XX, ou seja, outro dia, dá pra ver direitinho. Cada cor representa o país que era dono da região lá na África. Os países que tinham mais territórios eram a Inglaterra e a França, mas também tinham territórios que pertenciam a Portugal, a Alemanha, a Bélgica, Itália e Espanha. Uma outra coisa que os historiadores também estão de acordo é que o modelo de colonização implantado por essas nações europeias na África, de maneira geral, foi o mais perverso, o mais extrativista e o mais antidemocrático possível. E diferentemente de nós nas Américas, que já somos independentes há 200 anos, a maioria dos países africanos só conseguiu independência há coisa de 50, 60 anos atrás, em muitos casos só através de muita guerra, muito derramamento de sangue. E quase sempre essas guerras de independência eram seguidas por guerras civis, porque aquelas nações estavam completamente desestruturadas. Então dá pra entender, né, por que os países africanos não estão no mesmo estágio de desenvolvimento que o resto do planeta. Moçambique, por exemplo, a terra do Miyakoto, passou mais de 10 anos lutando contra Portugal numa guerra sangrenta pra conseguir a sua independência em 1975, olha só, outro dia. E depois disso, grupos políticos locais começaram a disputar o poder, dando início a uma guerra civil sangrenta que durou 15 anos. Só acabou em 1992. Eu já era nascida, você talvez também já fosse nascida. E quem com certeza também já era nascido e viu esses dois conflitos acontecerem foi o próprio Miyakoto. Eu me pergunto o que esse homem testemunhou, porque estima-se que só na guerra civil mais de um milhão de pessoas morreram. Não apenas em combate, mas principalmente de fome. No mesmo ano que terminou a guerra, 1992, o Miyakoto publicou Terra Sonâmbula. E não é difícil entender qual foi a fonte de inspiração dele, porque esse livro fala sobre a terra dele, sobre Moçambique durante as guerras intermináveis. O livro fala sobre como fica um país que está em guerra há 30 anos e sobre como fica o povo, um povo que tem raízes antigas, quando tudo que eles conhecem, o mundo que eles conhecem, começa a desmoronar. Já que é impossível descrever o horror usando palavras objetivas, o Miyakoto, que além de romancista é poeta, usa e abusa das metáforas. A principal delas é a metáfora dos sonhos. Sabe quando a gente está sonhando com tanta intensidade que a gente não sabe se aquilo é realidade ou ilusão? Sabe quando a gente está sonhando com um sonho bom e de repente o sonho vira pesadelo e demora para terminar? Para o Miyakoto é como se Moçambique durante a guerra fosse um país sonâmbulo, sabe? Parece acordado, mas na verdade não está. Como se o país estivesse preso dentro de um sonho ruim e por isso toda a narrativa é marcada pela atmosfera de um sonho. O fio condutor da história é a perambulação de um menino chamado Muidinga e de um velho chamado Tuahir que caminham juntos pelos confins da terra durante a guerra civil. Esse menino e esse velho, eles não são parentes, eles são sobreviventes. Eles se encontraram e estão juntos por acaso e um se prende à existência do outro para continuar encontrando forças de continuar vivendo dia após dia porque todo mundo que eles conhecem já se foram. E enquanto eles caminham, eles vão encontrando pessoas, vão conhecendo as histórias delas, mas acima de tudo o que mais dá ânimo para eles continuarem vivendo são as histórias que eles encontram escritas em cadernos. Essas histórias são protagonizadas por um tal de Kinzu. Eles encontram esses cadernos junto a um ônibus incendiado no meio da estrada e começam a ler essas histórias um para o outro para passar o tempo e vão se envolvendo com as histórias contadas nesses cadernos. O menino e o velho não sabem se esse tal de Kinzu era uma pessoa de verdade ou era inventada. Eles não sabem se as histórias que ele conta nos cadernos aconteceram de verdade. Mas para ser sincera, o menino Muidinga e o velho Tuahir, eles nem mesmo sabem se a vida deles é de verdade porque ela mais se parece com um pesadelo. Apesar desse livro ser muito poético e eu sei muito bem que poesia afugenta a maioria das pessoas, eu garanto para vocês, ele não é difícil de entender. Muito pelo contrário, a gente se sente como ouvido desde a primeira página. E se você sente que você está preparado para passar por essa experiência, eu vou deixar o link de Terra Sonambula aqui embaixo na Amazon. Você sabe que comprando com esses links que eu deixo aqui embaixo, você ainda por cima, ajude o Ler Antes de Morrer a continuar existindo e falando de literatura na internet. E a você que assistiu esse vídeo, muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo para todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.